Bom dia, sétimo ano. Aqui quem está falando é a professora de mestre de língua portuguesa. Hoje vamos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, que são os termos essenciais. A oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Por exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. O que está cada vez mais poluída? As praias. As praias vai ser o sujeito. Para ajudar a localizar o sujeito, há três critérios. Concordância, posição e permutação. Concordância, o verbo está sempre na mesma pessoa e número que o sujeito. Estão é o verbo, está no plural. Logo, o sujeito também tem que estar no plural. Posição, normalmente o sujeito precede o verbo. E mesmo que venha depois, pode ser anteposto naturalmente ao verbo. E permutação, quando o núcleo do sujeito é um substantivo e pode ser permutado pelos pronomes. Ele, ela, eles ou elas. Predicado. Termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. As praias estão cada vez mais poluídas. As praias ao sujeito estão cada vez mais poluídas. Vai ser o predicado. Vai conter o verbo e está informando algo sobre o sujeito. Os sujeitos são classificados em Sujeito determinado, sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito inexistente. Sujeito determinado. Ocorre quando podemos reconhecer o elemento representante do sujeito ao qual o predicado se refere e indicá-lo na oração. É subdividido em sujeito determinado simples e sujeito determinado composto. Sujeito determinado simples possui apenas um núcleo. Aquela palavrinha mais importante daquela hora, daquela hora do sujeito. Maria dorme tarde. Quem dorme tarde? Maria. Maria vai ser o sujeito. Logo, Maria vai ser também o núcleo desse sujeito. Um núcleo. Sujeito determinado simples. Sujeito determinado composto possui mais de um núcleo. O diretor e os professores participaram da reunião. Quem participou da reunião? O diretor e os professores. Diretor e professores vai ser o núcleo dessa oração. Dois, mais de um núcleo, determinado composto. Sujeito indeterminado. Ocorre quando é possível perceber a existência de um elemento ao qual o predicado se refere, porém, não conseguimos identificá-lo, qual ou quais é esse elemento. Perguntaram sobre você na festa. Perguntaram. Não conseguimos identificar qual é o elemento. Precisa-se de vendedor. Precisa-se de vendedor. Também é um sujeito indeterminado. Sujeito oculto ou elíptico. Ocorre quando está implícito. Isso é, não está expresso. Mas se deduz no contexto. Viajarei amanhã. Viajarei não está aqui expresso, não está implícito. Mas quando eu leio, eu sei que eu estou falando eu. Eu viajarei. Sujeito oculto. Eu. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ocorre com verbos impessoais, como haver, no sentido de existir. Ser, quando indica tempo e distância. E todos os verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. É noite. Faz dois anos que não vejo um dos meus melhores amigos. Agora vamos falar sobre tipos de predicados. Existem três tipos de predicado. Predicado nominal. Predicado verbal. E predicado verbo nominal. Predicado nominal. Seu núcleo é um nome. Nominal. Nome. Que pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome. Ligado ao sujeito é um verbo de ligação. Os rapazes são gentis. Nesta frase, os rapazes compõem o sujeito. São é o verbo de ligação. E gentis é o predicativo do sujeito. Predicado verbal. Seu núcleo é um verbo. Seguido ou não de complementos. Os persegueiros floresceram. Nesta frase, os persegueiros é o sujeito. E o predicado verbal é formado pelo verbo intransitivo. Florescer. E predicado verbo nominal. Apresenta dois núcleos significativos. Sendo um verbo e um nome. A criança corria feliz. Quem corria feliz? A criança. Criança vai ser o sujeito. Corria feliz ou predicado. O núcleo do sujeito. Criança. Predicado do verbo nominal. Corria e feliz. Uma ação e um estado. Bom, por hoje é só. Vou colocar algumas atividades lá na nossa plataforma. Beijos e até a próxima.